Ei gata, a gente se combina, tem tudo a ver Tô morrendo de vontade de encontrar você Debaixo do ededão, dançando um reggaetão Só na movimentação do coração Vem, senta no meu colo Vem, tira minha roupa Eu te vendo toda noite, excitando Voa lua, tu se assenta, tô na sua Fica toda solta Vem, senta no meu colo Vem, tira minha roupa Eu te vendo toda noite, excitando Voa lua, tu se assenta, tô na sua Fica toda solta Vem, senta no meu colo Vem, tira minha roupa Eu te vendo toda noite, excitando Voa lua, tu se assenta, tô na sua Fica toda solta Vem, senta no meu colo Vem, tira minha roupa Eu te vendo toda noite Não sei se é macumba Reza forte Ou feitiçaria Coração sei lá Nem acredito em signo E achava que em mim não pegaria Mas olha só que engraçado Meu amor Na sua frente Com o olho molhado Quem diria? Com o olho molhado Quem diria? Demorou pra caralho Eu sei que pra tu eu não valho Nada, mas tô na minha jornada Lutando com todas as minhas falhas Marlaro escaldado Não mando recado Meu papo tá dado De fato guardado Sei que não agrado Da vida soldado Por a sua massa Se perdeu Com o passo Não vou Olha eu aqui preso No jogo do amor No more No more No more No more No more No more Diseases No more Preseases Você 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 E eu Você E eu E eu Baby, baby, baby Baby, don't lie Don't try Don't cry Chegou e já fugiu Com esse bandido Mas teu coração Eu já roubei daqui Sei que tu quer sentar Sem parar Nenhum guindaste Tira de cima de mim Na onda Vou te deixar gostosa Já tá estalando Contigo descendo Sei que tu quer sentar Sem parar Ah, vai Me diz o que é o sossego Que eu te mostro Alguém Afim de te acompanhar E se o tempo for te levar Eu sigo essa hora E pego carona Aparentemente na Ah, vai de vacaciones Mis felicitaciones Muito linda no Instagram É o que posteas Pra que eu vea Como te vale bem Pero te haces mal Porque o amor não sei comprar Com nada Minha tela é todo Dos seguidores Dele Que o tempo De horas são melhores E se não creio Que é quando tu ele ama e me ignora Compartilhar e viver E cantar Não importa qual seja o dia Vamos viver Vadiar O que importa é a nossa alegria Vamos viver E cantar Não importa qual seja o dia Vamos viver Vadiar O que importa é a nossa alegria Tão natural Quanto a luz do dia